Eu adoro vir aqui na C&C do Brasil, porque tem todo esse astral, essa coisa meio europeia. Isso faz toda a diferença no home center. Aqui você vê, dá uma olhadinha, você tem vitral atrás, então você se sente super à vontade. É como se estivesse em uma área lá em Milão. E eu hoje vim especificar cuba de aço para um cliente, para usar na cozinha dele. E eu me deparei com essa marca aqui, Debaco, que eu fiquei encantada. Eles têm uma série de cubas, dá uma olhada nessa aqui, que é uma cuba para uma área menor, que eles têm todos os acessórios. Tem lixeira, a área da lixeira já embutida, quer dizer, você nem precisa se preocupar com nada. Que você pode usar esse espaço, inclusive, para colocar um triturador deles, que é o máximo. É um triturador seguro, que você não tem lâminas, eles trabalham na base dos martelos internamente. Então isso é uma questão de segurança, é muito importante. Aí a gente tem todos os acessórios, cestas, numa área super pequena. O aço é aquele aço mais grosso, 304. Então é um produto fantástico, que está aliando design, preço, custo, que é super importante hoje em dia. E qualidade, sem perder a qualidade. Então é um espetáculo. Eles têm a linha Gourmet, que são das cubas mais profundas, que a gente tem aqui para baixo. E eles têm a linha, outras linhas que são para apartamentos, para casa, ambientes menores. É fantástico, eu adorei. Eu fiquei encantada com essa linha nova. Para mim é novidade. Então é um produto novo ainda para profissional. Aqui, aqui eu já resolvi, já achei. Tem a impressão que isso aqui vai atender muito bem a cliente que vai vir daqui a pouco para cá. Vai atender isso aqui e se encaixou perfeitamente.